Meus amigos, vocês estão ligados que há um tempo atrás saiu um jogo chamado Amanda The Adventure Essa cidadazinha que tá falando com a gente aqui através das fitas E o negócio fica meio cabuloso conforme a gente vai jogando E bem, hoje não é dia de revisitar o Amanda The Adventure Pelo contrário, é hora de descobrirmos as piores cópias, aquelas cópias piratinhas de Amanda The Adventure para o celular O meu já tá até desligado, vou botar ele num saco de chumbo aqui Pra radiação desse vídeo não entrar nele, ele simplesmente explode Antes da gente começar, se liga nessa indicação de jogo bão pra você que gosta de um puzzle Oito completos estranhos acordam em um complexo desconhecido e com suas memórias apagadas Eles se veem forçados a resolver enigmas cada vez mais difíceis e lutar por suas vidas em jogos mortais O vídeo de hoje é um patrocínio do jogo Move 78 Descubra o mistério por trás de cada um dos motivos ocultos e memórias perdidas do grupo O que os une? O que aconteceu com o mundo exterior e quem é o assassino de moscas que assombra os seus pesadelos? Lute por sua vida contra inimigos estranhos Desfrute de uma história profunda e misteriosa através de um romance visual E tudo isso com uma trilha sonora imersiva e de altíssima qualidade Será que você aí é inteligente o suficiente pra resolver todos os enigmas e salvar Sigrid, Hunter, Lyuba, Lia, Ethan, Duchesne, Batters, Max e Erin? Então não perder tempo! Clica no primeiro link da descrição do comentário fixado e garanta agora mesmo o Move 78 Bom meus amigos, nada mais justo do que a gente começar pesquisando Amanda The Adventure É isso, esse é o nome do jogo E vamos dar uma olhada, até onde eu sei não tem ele pra celular Mas tem algumas cópias pelo que eu dei uma olhada aqui Elas são bem fiéis ao que é o Amanda The Adventure Caramba, isso aqui definitivamente deve ser um negócio completamente cagado Enfim, a nossa ideia é pegar aqui já de cara as thumbs que mais chamarem a nossa atenção Vamos dar uma testada nos jogos aqui no Podre do Podre Bom, o primeiro que eu encontrei é esse aqui Amanda Adventure Gaming E o que me chamou a atenção antes de eles estarem usando aqui Uns desenhos nada a ver com o original Esse comentário aqui Odiei, jogo mal feito o jogo Não tem nada a ver com a Amanda Então é por isso mesmo que nós vamos instalar e jogar, ó Agora mesmo Eu gosto assim, quando a galera odeia os jogos Ok, eu cliquei pra começar E por que será que eu não tô surpreso que essa merda não tá abrindo? Tá fazendo um barulho Não tá acontecendo nada O jogo fechou na minha cara Por que faz uma desgraça dessa? Faz um bagulho que não existe, mano E bota na Play Store, essa merda, velho Eu não consigo achar um jogo pra trazer pra vocês, mano É toda vez isso Se não é a porcaria do jogo que não abre, mano É um monte de anúncio É um anúncio É um jogo dentro do anúncio Por que fazer isso, mano? Só quero fazer um vídeo Um vídeo Não dá, mano Não dá Vamos procurar outro, cara Bom, estamos com Amanda Adventure Horror Game Acesso antecipado O legal são as fotos, né? Não tem absoluto... Que isso, meu irmão? Eu não vou ver mais nada Eu só vou baixar Que isso aqui é muito bom Acesso antecipado ainda, hein? Tô jogando um negócio Que a galera vai pirar quando sair Será que esse abre? Pô, pelo menos vai abrir Vai, ganhou nota 1 já Amanda Adventure Horror Game Um monte de história aqui Tudo que tá preto aqui na sombra Com o fundo não dá pra ler nada, mano Nossa, olha esse loading, mano O cara não trocou nem a fonte padrão do bagulho, velho Meu Deus do céu Nossa, tá carregando mais que o Playstation 4, mano Vai lá, vamos começar Modo clássico, modo fácil Modo fantasma e modo pesado Vamos no modo clássico, capítulo 1 De capítulo 1, capítulo 2 Ah, é aqueles joguinhos que eu tenho que ficar correndo e me escondendo? Capítulo 1 Vamos, meu filho Botaram um carro aqui, mano Botaram uma belina aqui Que tem a ver, cara? Tá, provavelmente é isso Eu posso me esconder aqui? Ah, eu posso abrir as gavetas e ter uma chave Caramba, mano Olha isso aqui, que horrível Ah, eu posso me esconder Tá, mas cadê a Amanda Aventureira? Aqui não é destranca Nossa, que jogabilidade Parece que eu tô controlando um tanque de guerra Clica na cabine pra se esconder Eu já sei como é que faz isso, jogo Se você quer me ensinar a dinâmica Não deixa eu usar a dinâmica antes Porque eu já sei o que que acontece, meu irmão Vamos entrar aqui Tá, é um quarto Tem algum item aqui Ok Ah, eu só posso pegar um item O outro eu largo no chão Até porque não tem duas mãos, né? O nosso protagonista não tem duas mãos, não Ele tem uma mão só, coitado É um Huggy Hug, mano Mas o que diabo tem a ver com a Amanda Aventure, cara? Não tem nada Ok Que isso? O que é isso? É um veio, mano Um veio com machado Sai fora, meu irmão Clica, abre a porta Incrível Ou nós estamos jogando com a Amanda O que eu acho muito improvável Ou esse jogo é um grande C, 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 cissimo Clickbait Amanda Adventure Chapter 2 Fuja do Woolly e explore a casa de terror da Amanda Por incrível que pareça Pra mim, este é o jogo mais promissor até agora Olha só as prints A gente tá dentro da casa Tem uma TV Tem a logo do jogo do lado Tem uns personagenzinhos também ali A gente tem a ovelhinha Tem a Amanda Platinou o cabelo por Alguma razão, né? Já começou a ficar estranho Mas tudo bem, vamos instalar, vai Tá ok, parece que não seja tão ruim, tão zoado assim O problema é se não abrir, né? Por favor, abra Meu Deus do céu, olha essa tela de load, meu irmão Que vontade de chorar Golpiosamente na cama É muito ruim É muito ruim, é muito feio É muito podre, é podre Podre, como que o cara me abre a Unity Faz isso, bagulho podre, mano Vamos lá, gente, novo jogo Esse carregamento do Windows 95, mano Uma chance, hein? Ah, ok, isso aqui, ok Tá, aqui eu consigo me movimentar e aqui eu giro o personagem O que que é isso aqui? Ah, tá, ok, ele faz isso, faz isso Ok, vamos falar com a Amanda primeiro E aí, Amanda, beleza? Gostei desse teu cabelo novo, hein? É estilo O legal é que ela tá com um monte de camada Tá ligado aqueles bonecos 3D que você imprime na impressora Fica cheio de filamento, cheio de risquinho A gente pode se esconder aqui? Hum, a gente abre Nossa, cara Horrível Simplesmente horrível As piores jogabilidades que eu já vi na minha vida O que é isso aqui? As fitas Ok, fizeram até que um negócio razoável, né? Legal É isso? Esse é o jogo? Não, você tá de sacanagem que esse é o jogo, né? Tem alguma coisa aqui na cama pra gente pegar A gente se esconde? Se esconde do que, mano? Você não tem nada Mano, eu preciso pegar alguma coisa Talvez esteja nessa gaveta Não tá aqui A gente pode agachar e tentar pegar aqui Por favor, que tenha uma chave pra gente poder sair dessa sala Porque senão, esse vai ser o pior jogo de todos Mano, vocês tão vendo isso aqui? Tem alguém aqui na porta, véi Eu vou abrir e vou tomar ele na cara Na moral, não é possível que eu seja tão burro Não é possível que eu seja tão... Vamos clicar na dica Você não pode deixar a sala? Você vê um anúncio e ganha uma dica Tá bom, acho justo A dica deles é Pegue o objeto Ai, meu Deus do céu Que vontade de cagar na calça, mano Não tem mais o que fazer É isso, esse é o jogo, pessoal Gostaram? Vamos tentar pelo menos terminar com a chave de ouro Essa bodega, véi Que nada, nada até agora Tudo bem que a ideia era jogar o pior do pior Mas, mano, tá muito ruim Tá muito zoado Isso aqui não é um jogo, cara Isso aqui é o... É só uma tela, véi Que você anda e acabou, mano Não tem o que fazer Não tem chave nenhuma em lugar nenhum aqui, cara Eu já vi tudo Bom, por fim Amanda Adventure Obviamente não é um jogo dela Botaram a skin dela É isso, essa tristeza aqui Que vocês tão vendo na minha cara É o que se reflete no jogo, mano Eu não achei que a nossa viagem A gente não ia pular de cabeça no esgoto, cara Juro pra vocês que eu achei que ia ser melhor De verdade O nome do jogo é Amanda Parkour É isso Esse botão pula Mano, olha isso aqui, meu irmão Olha isso aqui Ela não parece o Cebolinha do Xola Mais? Xola Mais, Xola Mais Você que achou que ia jogar coisa boa hoje, hein? Aí eu tenho que fazer parkour com ela, mano Nossa, velho Isso aqui lembra um jogo do Atari 2600, velho A jogabilidade do Pitfall do primeiro É bem menor que isso aqui, viu? Sabe o que parece? Sem meme agora Parece o Toy Story 2 de PS1 Que a primeira fase é dentro da casa do Andy Tá ligado? Que ele tem que subir no sótão e tal Eu não sei se alguém que tá assistindo esse vídeo já jogou Se você jogou, comenta aí Enfim, eu tenho que escapar disso aqui Fazer um parkour muito louco Vim pelo duto do bagulho, mano Do nada a Amanda virou o Sturt Little, cara Não faz sentido nenhum, cara, isso aqui Vira a câmera Nossa, a câmera consegue ser pior que a do Mar 64, cara Fora o fato de que o jogo não tem som, né? Não tem áudio Pra que áudio? Áudio é pra fracassado Tá, a gente tem que descer Mas por que a gente só não pula e desce? Porque provavelmente a gente vai morrer, né? Vai voltar tudo do começo E se eu voltar tudo do começo, o vídeo acaba, tá? Sejam cientes, diz que eu não vou fazer tudo de novo, não Nem a pau Cara, nem faz sentido isso aqui É um monte de desodorante flutuando, tá ligado? Aí o objetivo meu é ligar o chuveiro, cara Com a Amanda É isso? A escova de tu A escova é do mesmo tamanho do desodorante, cara Não faz o menor... Nossa, quase caí Aí se eu cair aqui, eu vou ficar triste Tenho que, muito provavelmente, apertar esse bagulho aqui, ó Do chuveiro Sai correndo e pular Ah, eu tenho que cair aqui Ok Um mapa gigantesco, cara E é engraçado porque, tipo assim Olha ela andando aqui, a sombra dela Parece um esqueleto, mano Tá vendo, ó? Ah, ok, ok Ah, entendi Eu não podia cair na água, senão eu morria Tá, tá certo Aqui eu tenho que andar pelo cano, obrigatoriamente Eu não volto do começo, acabamos de ver isso, né Parece aquela gincana do programa da Eliana, tá ligado? Que você tem que passar um fio, assim, no ferro e não pode relar Senão você perde Mano, se a câmera colaborar, eu até faço o movimento Não tenho problema de fazer O problema é que a câmera tá flicando, cara Pô, aí não dá, né O bagulho já... Olha isso O bagulho já é complicado E o jogo ainda não quer colaborar comigo, né, mano Bom, enfim, acho que esse é o final da fase, hein Nossa, quase que eu fui de base Vai, 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 vai Boa Aí, boa Parabéns, você fez em 193 segundos Tudo down, retry Não, sair É isso Eu zerei Amanda Parkour Incrível Mãe, por favor Faz um Nesquik de morango no capricho que eu tô precisando Põe um pouco de conhaque É, eu falei pra vocês que a gente ia experimentar o pior do pior, né Talvez vocês não tenham acreditado, mas é isso Essas foram as piores cópias podres e piratas de Amanda de Adventure pra celular Espero que você não tente reproduzir essa cena na sua casa Porque o seu celular pode simplesmente estufar a bateria e explodir, tá? Estejam avisados Enquanto a tela está devidamente borrada, como sempre Outras duas playlists bacanas pra vocês ficarem por aqui no canal Tem muito conteúdo legal Botando o vacilão pra vocês se inscrever no nosso canal principal, que é esse aqui E o nosso canal de lives também Dá uma passada lá, tem muito conteúdo bacana Vídeo todos os dias pra vocês por lá também, demorou? Tamo junto, se cuidem Cuidado com isso que você vai baixar no seu celular Tchau para vocês Tchau 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 Obrigado.